E aqui vem o Icasa na tentativa do cruzamento, a bola passa, tem o giro do Fernandinho pra fora! O cruzamento, bola pra grande, era o toque pra trás, tem a sobra, Marcos Guilherme, pegou, bateu, travada, essa bola vai nas mãos do Iago. Guilherme, antes a marcação acabou vacilando, a sobra é do Marcos Guilherme, vem o Krateus, bateu cruzado! A bola passa, o Fernandinho, aqui na direita, busca o jogo do Icasa, o cruzamento pra grande, era o chute, direto, Felipe! Arrisca o Guilherme, tá com o pé lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, vem chegando do Icasa, tentativa do chute de fora da área, do Gustavo Silva, direto pra fora. E aí volta aqui pela ponta, a equipe do Krateus vai pintar o chute, é o Dondon, mandou direto pra fora, FCFPV, transmissão. Calma, já o passo. Pensou ver se a chegada do Krateus é aqui por dentro da grande área, batida cruzada, Iago! Gol! Defesaça do goleiro Iago! Tá bem as quatro, olha o chute de longe! Vai arriscando em casa, vai tentando a finalização. Na ponta pro Mattson. Batida cruzada pro meio da grande área, vai sobrar ainda chute pro gol, Oliveira! Chegou o garoto, tentou na frente pro Pingo, batida cruzada, Oliveira! Tenta deixar pro outro lado, Ronda a grande área, pinta o chute! E ela passa! A escala deu certo agora, tem posição legal, Pingo pro mano a mano, pra cima da marcação, já tá na grande área, Pingo! Pingo! Condiziu o escanteio! A perna direita, o levantamento pintou, vê o toque pra trás, Pingo tentou, bateu na rede pelo lado de fora!